Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são perfumes com notas de mel em evidência. Eu trouxe alguns perfumes aqui que eu sinto mel em evidência e eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. E eu vou começar com um, gente, que inclusive eu já me desapeguei do perfume e só tô com essa, deixa eu ver, é um óleo de banho esfoliante premium, tá? Que é do Plelude S da Eudora, tá? O meu tá aqui assim, até tenho que usar mais porque eu arrumei as coisas lá do meu banheiro, eu coloquei ele um pouquinho pra trás e aí eu esqueço um pouquinho de usar, mas é um mel que ele esfolieia... Esfolieia que fala, né gente? É que sim. Ele dá aquela esfoliada na pele e hidrata também porque ele tem óleo, tá? Então às vezes ele deixa assim uma quantidade de óleo bem generosa na tua pele, então se você tem uma pele oleosa, possa ser que te incomode um pouco, tá? Não sei se vai dar aqui pra ver, mas o Plelude S de Eudora. Eu me desfiz do perfume, mas assim, sentia a nota de mel muito em evidência naquela fragrância, só que é o seguinte, gente, quando eu cheirava no borrifador, eu sentia uma nota de mel bem gostosinha até, mas quando eu borrifava na pele, eu sentia um toque assim de mel, como se o mel estivesse meio azedo, então ele desandava um pouco na minha pele e assim, umas duas vezes que eu usei, eu meio que enjoei, ficava algo meio azedado na minha pele, como se fosse um mel azedo, então eu preferi me desapegar da fragrância, tá? Mas eu sei que muita gente ama. Era a fragrância também que ele não tinha grande desempenho na minha pele, apesar de saber que muitas pessoas relatam dele fixar muito, de só conseguir usar aí em temperaturas mais amenas. Talvez, uma das vezes que eu tenha usado, ele desandou porque eu usei muitas borrifadas e foi um dia quente, mas eu também consegui testá-lo em dias mais amenas e eu não gostei, então não era um perfume que me agradava, não era um perfume que me trazia prazer em usar, então por isso que eu desapeguei, mas ele tem uma nota de mel muito evidente, inclusive esse açúcar aqui, esse óleo de banho esfoliante, também tem um cheirinho de mel, só que aqui eu sinto um mel com toque frutado, meio diferente lá da fragrância do perfume, tá? E o mel de banho dele também, que era um sabonete de banho, eu amava, eu sequei dois e se tivesse mais eu compraria, porque eu gostava realmente de perfume que não caía tão bem assim na minha pele. Outro perfume também com a nota de mel, inclusive esse aqui, eu não sinto esse mel tão evidente, eu sinto o mel em alguns momentos, que é o Animale, gente. O Animale é aquele perfume com toque especiado, aquele perfume que chega chegando, aquele perfume que toma ambiente, é um perfume difícil, tá? Então assim, na minha pele, esse mel, ele não sobressai logo assim, eu borrifo esse perfume, eu sinto as notas especiadas, eu sinto o toque de flores aqui, e depois, na evolução, depois de algumas horas, é que eu sinto um toque de mel. Só que esse mel aqui não deixa esse perfume super adocicado, eu acho que dá um equilíbrio também aí nessa parte floral dele, mas ele não deixa aqui um perfume super doce, super carregado assim, em mel pra deixar a fragrância com cheiro, por exemplo, igual o Prelude S, que eu sentia muito mel e um toque adocicado. Aqui eu sinto um toque adocicado no mel, mas isso é depois de algum tempo, na evolução, que essa nota de mel, ela se evidencia na minha pele, tá? Outro perfume que eu sinto o mel também, só que esse mel aqui, eu sinto também esporadicamente aqui na fragrância, tá? Não é a fragrância que eu perceba logo o mel, logo na saída, e nem que eu sinta que o mel deixa essa fragrância super doce. Eu estou falando do Crazy Choices de O Boticário. Aqui eu sinto um Patioli muito mais evidente, muito mais carregado do que a nota de mel. Eu também só consigo sentir essa nota de mel na evolução, e às vezes me passa a ter batido essa nota de mel, porque o Patioli, ele se sobressai tanto, ele é tão carregado nessa fragrância, que eu não sinto essa parte adocicada do mel, que também aqui eu não acho que deixa a fragrância adocicada. Eu acho que dá um equilíbrio aí nesse Patioli, mas mesmo assim ele é tão evidente, ele é tão carregado, ele é terroso, mas sim, tem uma nota de mel aqui, e que algumas pessoas sentem ela mais em evidência, tá? Eu não consigo sentir tão em evidência, mas sim, aqui tem a nota de mel. Outro perfuminho que também tem uma nota de mel, só que essa nota de mel aqui, eu não sinto ela também melada, aquele mel para pessoas que não gostam, por exemplo, de fragrâncias doces, não consigo utilizar, que é o Elissa Abe Le Parfum. Esse aqui eu adquiri no Desapego com a Lise Caldas, só que a nota de mel aqui, ela está em volta de flores, e ele está num toque muito elegante, ele não está um mel licoroso, ele não está um mel fechado, ele está um mel com um toque até fresco, tá? Mas é um perfume assim de presença, um perfume com um toque muito elegante, eu achei essa fragrância de uma elegância assim tremenda, e sim, a nota de mel também aqui é bem evidente, só que ela não é aquela nota de mel gritante que se expande, e que você não consegue sentir as outras notas não, tá? Você sente ela bem equilibrada aqui, assim, mas bem evidente também, tá? Outro perfume também que eu sinto mel, mas nesse aqui, gente, eu não consegui encontrar mel ali nas notas principais lá no fragrante, mas eu sinto mel nessa fragrância, que é o Patrícia Bravanel Paixão. Gente, essa fragrância aqui, algumas pessoas remetem ele ao Scandal, eu não sinto que ele seja o Scandal Scandal, eu diria que ele é um Scandal a Paris, por exemplo, que o mel é mais fresco, que o mel é mais aberto, é mais usável, é mais fácil de agradar e também de usar, tá? Não tem lá nas notas principais, mas eu sinto um mel aqui, nesse perfuminho aqui da Patrícia Bravanel da Jequiti, o Patrícia Bravanel Paixão da Jequiti, tá bom? Outro perfume que tem mel também, inclusive, eu vou pegar os dois, porque os dois são inspirados no C de Jorge Armanio, tá? Que é o O.I. Então, os dois são inspirados no C de Jorge Armanio, eu tive que pausar o vídeo, então eu não sei nem onde eu parei direito, gente. No C de Jorge Armanio, e eu tenho aqui o O.I. G-Time, tá? Que é inspirado no C, e tenho também o Cuba Tattoo. Todos os dois são inspirados no C de Jorge Armanio, tá? Os dois têm fixação e projeções legais, assim, pro custo-benefício, eu não sei mais onde se encontra, gente, esses perfuminhos. Esse aqui e esse aqui, se eu não me engano, eu comprei no Giro Ofertas, mas eu não indico mais, como eu já disse aqui pra vocês, eu tive probleminhas lá, então eu não indico mais, mas são perfumes que sim, tem uma nota de mel bem em evidência, tá? Eu, pelo menos, sinto mel bem em evidência. Outro perfuminho também que eu sinto, que na verdade tem a nota de mel aí em evidência, é o Angel, gente, de Thierry Mugler. Eu já tive o Angel, eu já falei pra vocês que eu não sinto o Angel, é um perfume muito doce, eu não sinto o Angel um perfume adocicado, eu sinto ele mais um patchouli terroso, que até me dá dor de cabeça, mas, assim, de uns tempos pra cá, nos inspirados no Angel, eu consigo sentir um toquezinho de mel, tá? Mas, assim, não é nada que deixe o perfume adocicado na minha pele, o que sobressai realmente é o patchouli, e eu trouxe esse aqui, inspirado da Contém o Grama, né? Que, gente, é bombástico, super parece, não são iguais, é claro, né? Mas, assim, ele tem projeções e sensações, assim, estupendas na minha pele. É um perfume que eu não tô conseguindo usar, porque ele tá me atacando a enxaqueca. Eu acredito que seja por causa das notas carregadas de patchouli que tem aqui nesse inspirado, mas, sim, eu consigo sentir aqui um toquezinho da nota de mel, tá? Outro perfuminho também, inclusive, ele é um inspirado, na verdade, no Scandle da Tera Cosméticos, que é o Viena. Gente, o Viena é inspirado no Scandle aqui, e quando eu comprei esse perfume, eu me lembro que eu me arrependi, porque eu comprei ele, assim, pequenininho. Mas, hoje, eu vejo que não tinha necessidade, né, de comprar o maior, porque eu ainda tenho esse tantão aqui, é um perfume de pouquíssimas borrifadas. É um perfume que, se você passar muito, você até enjoa desse perfume, porque ele tem muita potência, é um perfume bem potente mesmo, gente. É aquele perfume que chega chegando, aquele perfume marcante, que projeta o tempo todo, quando você acha que ele vai ficar mais rente à pele, você começa a sentir a projeção dele novamente, e ele tem uma nota de mel bem evidente, e ele tem uma similaridade também muito boa, tá? Outro perfume que tem nota de mel em evidência é um flunker aí do Scandle, que é o Scandle à Paris, tá? Só que eu não tenho o inspirado, ou o importado, eu tenho o inspirado da Thier Perfumes, que é esse aqui, ó, que eu já falei pra vocês sobre ele em algum vídeo. Eu já usei até bastante esse perfume, tenho até que usar mais, porque... Aqui, ó, o Scandle à Paris, porque ele é um perfume que tem uma nota de mel, só que a nota de mel aqui, ela não é trabalhada como no Scandle, e no Scandle by Night, tá? É um mel que eu diria que é mais fresco, que ele é mais aberto, ele é mais diurno. O Scandle by Night é bem pesado, mas o Scandle à Paris, que na verdade eu queria falar, é um perfume mais leve. Quando eu digo mais leve, não quer dizer que ele tem pouca projeção e fixação, tá? Ele fixa e projeta bem na minha pele, mas de maneira mais elegante, mais sofisticada. Ele não tem aquele mel super carregado, assim, na doçura, tá? A gente sente algo cítrico, algo floral aqui misturado nesse mel, que dá uma versatilidade a esse perfume muito grande, tá? Não sei falar sobre similaridade pra vocês, porque eu não conheço o Scandle à Paris, mas esse aqui da Thier, a gente sente o toque de mel, mas dessa maneira que eu falei pra vocês. De uma maneira mais elegante, mais aberta, e até mais fresca que você consegue usar no dia a dia, tá? Outro perfume que tem essa nota de mel também, em evidência, é esse aqui, gente. Eu só tenho uma amostra aqui, foi uma amiga minha que mandou pra mim, é a Adriana Maciel, que é o da Lady Gaga, acho que é o Fummy da Lady Gaga, se eu não me engano. Eu vou colocar o frasquinho pra vocês, e sim, eu sinto aqui um toque de mel. Só que esse mel aqui, ele também tá trabalhado de uma maneira bem equilibrada. Não sei falar sobre similaridade pra vocês, tá? Porque esse aqui é um inspirado da Contém o Grama, mas, gente, ele tem um toque de mel aqui muito gostoso, tá? Então, eu vou deixar só o frasco do perfume original pra vocês, mas assim, o mel dele não é trabalhado de uma maneira carregada, pesada, é um mel mais aberto, e ele é um perfume bem gostoso, assim, apesar de ter um líquido preto, eu achei que ele teve essa atividade muito boa, tá? E pra finalizar, um dos meus amores na perfumaria, um dos meus amores adocicados, que é o Scandle by Night, gente, que tem essa nota de mel bem proeminente aqui, só que esse mel, ele também tá envolto aqui de tuberosa, ele também tem notas frutadas aqui, é um perfume muito gostoso, é aquele perfume presente que chega chegando, esse mel aqui tá bem carregado, bem noturno, é bem embaladeiro, tá? Então, gente, esses foram alguns perfumes aqui que eu sinto nota de mel, ah, eu ia esquecendo de um, gente, mas eu vou falar pra vocês que também tem essa nota de mel bem proeminente, que é o Lady Million, só que eu não tenho o Lady Million, eu trouxe um inspirado da Burlesque, tá? Ele é inspirado no Lady Million, e o Lady Million tem uma nota de mel, mas ele é bem trabalhado também, porque eu acho que o Lady Million, ele tem uma versatilidade muito boa, não é aquele mel fechado também, super carregado não, tá? Me digam aí se vocês têm algum desses perfumes, se vocês sentem essa nota de mel em outros perfumes, ou quais vocês têm aí que vocês gostam bastante, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.